O Rubio é um dos grandes responsáveis por esse campeonato, segundo ano consecutivo, o Quijiguense se renova, renasce das cinzas e tivemos hoje uma abertura espetacular que começou bem cedo e vai falar de tudo o que aconteceu nesta manhã e tarde esportiva na cidade do Quijiguense, abertura do Quijiguense 2019. Rubio, fala um pouquinho desta grande abertura do campeonato edição 2019. Para nós da Liga é um prazer muito grande trabalhar com vocês, participando com vocês, nos apoiando, divulgando o nosso campeonato. O nosso evento começou cedo hoje, com o torneio início, envolvendo quatro jogos, todos os bons jogos, jogos de mata-mata, tempo de 20, matou, levou e se estendeu até as 15h30, com o início da abertura do campeonato Quijiguense 2019, entre a equipe de Aldax e a Juventus de Laguna do Fechado. Foi um grande jogo, a gente acha que ocorreu tudo dentro do programado. A Liga se estruturando, batalhando para dar o melhor, com estrutura, segurança, prefeito empenhado em nos ajudar, a imprensa em geral apoiando, a segurança, o comércio local envolvido. Enfim, toda a comunidade Quijiguense participando. No sábado tem uma decisão, uma Copa que tem aqui próximo, no povoado de Jurema, tem a decisão da Copa Jurema, então por isso a gente não vai fazer rodada no sábado, só no domingo. E a expectativa aí, né, já de olho no inter-municipal? De olho no inter-municipal, no inter-municipal a presença já é confirmada, se correr tudo bem, a gente vai estar trabalhando para montar uma boa equipe. Treinadores, jogadores, todos já estão se preparando? Já, os jogadores estão se preparando, nós estamos trabalhando com o treinador, ele é interino, né, não é confirmado o treinador, vai depender do trabalho dele. Tem oportunidade, a gente está dando, ele vai trabalhando, mas a gente está se estruturando também para o inter-municipal, fazendo amistose, se organizando para entrar no inter-municipal.